Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui pro canal JoãoCraft Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as noticações e compartilha este vídeo com um amigo Mano, mais um vídeo aqui de Anime Fighters, tá ligado? Tava aqui conversando com a rapaziadinha E mano, hoje eu vou colocar mais um código, porque velho, deixa eu explicar essa história antes de colocar o código Eu tenho 370 milhões de money, 370 E se hoje eu não conseguir o meu místico, mano, eu vou ficar doido da cabeça, mano Vou ficar doido, porque eu vou colocar o código pra ter sorte, então eu tenho 20 minutos de sorte, mano Pra gastar todo o meu dinheiro, velho, então vai ser hoje Vou deixar aqui infinitamente, mano, e vocês vão me acompanhar, ver se isso aí vai dar sorte Inclusive, né, se você quiser usar o código também, você já sabe aí como é que é E vamos torcer pra que venha alguma coisa de da hora Quando bater 600 vai vir um lendário, então a gente tem outro Tomioka Acho que é Gil Tomioka Enfim, eu agora esqueci como é que era exatamente o nome dele, então eu não vou ficar falando pra não falar abobrinha Então vamos dar ele, mano, por favor, podia vir um místico, né? Vixe, ele tá falando alguma coisa, né? O outro tá girando, milagres acontece Ah, ele tá falando que é um milagre, ó, tá girando Ah, veio um Zenitsu Cara, podia vir um lendário, né, mano? Eu mereço, eu acho que eu mereço, mano Um místico, um místico, velho Um místico eu mereço, mano, mereço um místico Tocar sorte ativa aqui, pô Não é possível, 370 milhões E não vir um místico, mano Não é possível, não é possível que eu vou ter essa desavença Tô girando de 4 em 4, né? Que eu tive sorte de pegar mais uma estrelinha lá Quando pensou abrir de 100 em 100 Nossa, é muito mais fácil, velho Tá, deixa eu ver Ainda não desceu pra baixo da casa dos 300 milhões, mano? Quando descer eu já vou começar a ficar um pouco triste Porque foi difícil juntar essa grana, hein? Por enquanto nada Tá, tá, vai Só tá vindo épico, mano Não é épico que eu quero Não é épico que eu quero Quero lendário no mínimo, velho Ou vir um oculto aí, pá E se vir um oculto aí, já é outros 500, né, mano? A gente, a gente não é... Não reclama Ai, por favor, por favor Por favor, nunca te pedi nada Vamos lá, vamos lá Por favorzinhozinhozinho Ah, veio o Shiny Nossa, mano Pensou, daí vem o lendário Shiny Eu acho... O Mishical Shiny Acho impossível vir um Regoku Shiny, mano A sorte que eu tenho, mano Mas faço um caminhão cair na minha cabeça Tipo assim, cai aqui agora, tá ligado? Tá, minha última girada Aí eu vou ter que dar uma venda Na verdade, vender eu não vou vender, né? Eu vou... Eu vou upar aqui o bichano, né, mano? O brabo Ele eu vou upar Porque, mano Ó, eu também vou colocar o... Na verdade, eu vou vender você Ele dá grana Ele dá grana Vou ter que clicar um por um, mano Eu poderia colocar pra vender automaticamente Mas eu não quero isso, não, mano Só realmente o que for necessário Hum... Vamos lá, beleza Nossa, eu não faço a mínima ideia de quanto deve faltar Só tô selecionando tudo Será que eu consigo pegar tipo um level 70 e alguma coisa? Vamos lá Foi pro level 70 Deixa eu ver quanto de dano ele tá dando 93, caramba, mano É dano pra pomba, velho Tá, vamos lá Ainda tenho 244 milhões Não é possível que não vai vir um... Ó, Jesus Cristo Jesus Cristo Tem meu pitch Tem meu pitch Então, mano, pelo menos eu tô assegurado pelo pitch, velho Pelo menos eu tô assegurado pelo pitch, mano Tem o outro shine, vou vender Vamos... Outro shine, velho Eu não quero shine Se bem que shine dá bastante money, né Tanjiro, Nezuko, Nezuko Zensu Nossa, mano Calma, calma, família Tô calmo Eu não faço a mínima ideia de quanto a outra Nezuko shine Eu já tô cansado de ganhar shine Tipo assim, pode vir Tipo, se quiser um... Um Tanjiro shine Ou um Gil shine Aí, beleza Mas, mano, não vem complicado, velho Vai, um lendariozinho Um lendário Um, um, um É... Pelo menos eu peio o dano do... Do Gil, velho Pelo menos isso, né Se a gente for pensar de uma forma positiva Eu acho que um lendário eu pego Um lendário é certeza Porque eu tô com 160 milhões Daqui a pouco dá o meu pitch, mano Tô no pitch do lendário Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caramba, mano Tá quase enchendo 173 agora 177 Cara, eu acho que já era pra ter dado meu pitch Tava faltando uns 300 Já era pra estar pelo menos... Pelo menos se não for agora, no próximo é Outro é épico E eu tô gastando com sorte, tá, família? Eu usei o código que dá sorte Usei, né Deixa eu ver Ah, já era O próximo é ele Eu vou fazer o seguinte, então Não, eu vou só dar fuse nessa primeira fileira Que daí a próxima eu dou nele Tá faltando 18 Eu liberei 15 Aí vem no último, tá ligado? Tipo, agora que tá faltando, tipo, pouquinho, tá ligado? Não, tá faltando 3 Tá, deixa eu vender aqui só 3 Aí E aí agora a gente pega o nosso lendário Aí é no próximo Não, aí eu vou dar fuse, não vou vender não Aí não vem, tá ligado? Aí Agora veio o mystical Agora veio o mystical, mano Aí meu pai Deixa eu ver o que dá menos dano aqui Vou opar, né Vou opar, né Vamos lá Se a gente tiver sorte Pensou que esse red money tá sobrando? Vem o level 70 João usa coisas que não pode no joguinho Oxe, o que que eu uso? Ah, eles devem estar falando que eu tô usando o hack Que eu uso o hack Ok, vamos lá Veio Veio 63 Mas já upei Ihuuu Agora vamos pro resto que falta Nossa, mano Civil mystical Nesses últimos Civil lendário, mano Eu já fico feliz Porque eu tenho um time full lendário, mano Vamos lá Ainda tem mais um tempo Tem um restoi ali 86 milhões Ai, a sua sorte não pondera sobre mim Tá, 77 milhões, mano Eu ainda tô com um bônus de sorte ali Que tipo assim Parece que não tá valendo de nada, mano Tá, veio mais um shine Veio bastante shine Eu não vou negar, mano Tá Mac É, eu tô achando que a sorte não vai sorrir pra mim hoje não, mano Tô achando que não, hein Por favor Outro shine, mano Pelo amor Não é possível, velho Não é possível, mano Deixa eu ver até o que que tão falando Ai, mano Falta só mais 25 mil 23 mil Cara, 10 mil pra conseguir o pitch de De, 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 de De, de Misticamente possível, mano Nossa 10 mil personagens Eu tenho que rodar isso aqui Eu tenho que rodar mil vezes, mano E eu já tô E, mano Eu já tô sentindo que não vai vir, tá ligado Já tô sentindo Pelo menos Pelo menos Um lendário veio, tá ligado Pelo menos isso Porque daí Se eu queria ver muito ele dando mais que 93 mil de dano, mano Vamos ver se dessa vez Pelo menos ele vai pro level 71 Foi Aí, beleza Um tá 71 E o outro tá 68 O que que eu posso tentar fazer Nossa, mas o ruim é que é pouquinho, né, mano Só 2 milhões Não vale a pena não, velho Vale a pena não Eu vou dar um dano aqui pra ver o que que rola, mano Nossa 270 320 Caramba 347 500 617 Eu cheguei de dano, mano Caramba Véi Nossa, mano É muito dano, velho Você tá amarrado, tio Caramba Mano Tô inacreditado ainda, velho Nossa, será que a gente chega a mais, mano 617 mil de dano É muita coisa, velho Por segundo Obviamente, né Que é tipo assim Só uma hora, né Quando ele usa as habilidades Agora 635, mano Isso até o Até o cliquezinho Tipo, até o negocinho Nossa, olha 1 milhão, tipo assim Vai que nem água, mano Nossa, foi a melhor coisa, mano A gente ter upado Ainda quero upar o outro ali Nossa, mano Aí sim, hein, velho Aí sim Pelo menos Velho Eu derrotando aqui Ganho Mano Se eu derrotar com aqueles 15 ali Aqueles 15 minutos faltando ali Eu ainda vou ganhar Tipo assim, mano Uma boa de uma bela grana, hein Nossa, tipo A vida tá derretendo muito fácil Antes eu demorava pra caramba Pra matar um Um Boss desse daqui, mano Eu queria girar mais Pra conseguir mais Pro Gil ali Ele conseguir, né O Papo 71 também Eu queria, tipo Queria Queria também pegar mais um lendário Porque pelo menos montar um time de lendário Seria muito bom O Colossal Eu acho que já não tá mais, né Rendendo o que tinha de render, mano Caramba, mano Mas é muito, muito dano Eu não tava Eu não tava esperando que fosse tanto, velho Olha Vai na hora, mano Deixa eu ver quanto de money Eu já peguei 3 milhões Foi, tipo assim, mano Na velocidade Dá luz, praticamente Não Não teve como Não teve como, família Não teve como, mano Muito OP Muito OP mesmo Dava até pra eu girar mais um pouquinho aqui, ó Vou ficar girando enquanto eles tão batendo ali, ó Mas eu sei que eu não vou ter essa sorte Se eu pelo menos conseguir colocar Não levou 69 ali o bichano O outro que eu peguei Já valeu a pena Mas eu acho que não vai dar pra fazer essa proeza não, hein Pensou no último pá místico? Nossa, sorte pai não tem, não Cara, e falta muito pra eu pegar o pit do místico Isso aqui tanto de... De shine? É, mano O negócio agora é outros 500, velho O negócio agora é a gente continuar farmando O negócio agora é a gente conseguir mais grana E esperar vir um novo mundo Ou a gente, tipo, se tentar zerar tudo Mas é isso, família Espero que vocês estejam gostando Se, mano, gosta de Anime Fighters Quer mais? Já deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa as notificações E é isso, gente Eu vou me despedir de vocês por aqui Um forte abraço Até a próxima É nóis Valeu Tchau